Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Tempo de Estudar. Eu sou o professor Heitor Oliveira e hoje vamos falar sobre zero da função afim. Mas antes, vamos corrigir um exercício que a gente deixou na aula passada sobre identificação de função. Vamos dar uma olhada? Na aula passada, a gente deixou o seguinte exercício. Identifique quais são as funções afins e indique os valores de A e B em cada uma delas. Na primeira função, f de x é igual a menos 6x mais 4. Repara que menos 6x mais 4 é um polinômio do primeiro grau, portanto, a gente tem aí sim uma função afim, uma função de primeiro grau. Lembre-se, o A é aquele coeficiente que acompanha o x e o B é o coeficiente que não tem a variável x acompanhada. Logo, vamos ver aí. Na primeira, A vale menos 6 e B vale 4. Não é isso? No segundo exemplo, y é igual a 10 mais 3x. Cuidado com esse exemplo. O A não é o 10. O A está sempre acompanhando a variável x, portanto, o A vale 3. E o B é o número que não tem o x acompanhando, portanto, o B vale 10. Tudo bem? Muito bem. E o último exemplo. f de x é igual a 8x ao cubo menos 5. Espera um pouquinho. 8x ao cubo menos 5, x ao cubo, é um monômio de terceiro grau. Portanto, a gente não tem mais uma função afim. Não cabe procurar os valores de A e B de uma função afim nesse último exercício. Tá legal? Portanto, não é uma função afim. Vamos começar, então, a aula de hoje sobre o zero da função. Para isso, eu trouxe um exemplo. Vamos dar uma olhada na animação. Uma barra de ferro foi aquecida. A expressão que representa a temperatura T da barra em função do tempo x em minutos é... Calma, vamos entender essa expressão. T de x é igual a 8x menos 16. Isso significa que a temperatura da barra varia de acordo com o tempo que ela fica sendo aquecida. E ela varia de acordo com essa expressão. Qual a temperatura da barra de ferro na letra A? Num instante inicial. Ou seja, quando x vale zero. x é a quantidade de minutos e a quantidade de tempo. Como é o tempo inicial, significa que o tempo ainda não começou. É o tempo zero. Nesse caso, repare que T de x significa a temperatura de acordo com esse valor x. Como x vale zero, o que a gente vai fazer? T do valor zero. Nesse caso, a gente vai substituir a letra x pelo valor zero. E aí a gente tem 8 vezes zero menos 16. 8 vezes zero é zero. Menos 16 vai dar menos 16. Portanto, no tempo inicial, a barra estava a 16 graus negativos. Letra B. Após um minuto. Após um minuto, significa que x vale 1. Portanto, qual vai ser o nosso cálculo? T quando x vale 1. É só substituir o T por 1. O que a gente vai ter? 8 vezes 1 menos 16. 8 vezes 1 é 8. Menos 16 vai dar menos 8. Portanto, depois de um minuto de aquecimento, a barra já está a menos 8 graus. A letra C. Após dois minutos. Nesse caso, o x vale 2. Então, vamos substituir o x na função pelo número 2. Após dois minutos, a gente tem 8 vezes 2, 16. Menos 16 vai dar zero. Após dois minutos, a barra está a zero grau. Após cinco minutos, mais uma vez, o mesmo raciocínio, T no valor 5. 8 vezes 5, menos 16. 8 vezes 5 dá 40, menos 16, 24. Após cinco minutos, a barra já está a 24 graus de temperatura. Tudo bem? Reparem uma coisa. Na função 8x menos 16, que representa a função do aquecimento dessa barra, depois de dois minutos, a barra atingiu a temperatura zero. Olha aí o nosso amiguinho falando. Depois de dois minutos, a barra atingiu a temperatura zero. Olha o que a gente tem. T de 2 é igual a zero. Toda vez que a gente encontrar um valor de x que faz a função assumir o valor zero, eu tenho um zero da função. Tá legal? Portanto, eu posso dizer que o número 2 é o zero da função 8x menos 16. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada na representação gráfica dessa função. Não se preocupe que nas próximas aulas a gente vai aprender a construir esses gráficos. Por enquanto, vamos apenas observar. Olha lá. O eixo x, o eixo y, vamos marcar aqueles pontos. Quando o x vale zero, a temperatura era de menos 16. Tá lá um ponto marcado lá embaixo. Agora, quando o x vale 1, após 1 minuto de aquecimento, a temperatura já está em menos 8. Mais uma vez lá o ponto marcado. Agora, quando o x vale 2, após 2 minutos de aquecimento, a temperatura atingiu o valor zero. Com isso, a gente pode ligar esses pontos e olha o que a gente obtém. O ponto zero menos 16, 1 menos 8, 2, 0. Esse ponto 2, 0 é o zero da função. Perceba bem a localização desse ponto no gráfico. Esse ponto está bem em cima do eixo x. Tá legal? Vamos ver um próximo exemplo. A função abaixo representa o lucro de uma fábrica de brinquedos em função da produção x de unidades. Tá certo que quanto mais ela produz brinquedos, a tendência é que ela tenha mais lucros. Então, esse lucro é calculado através dessa função, 4x menos 200. Vamos dar uma olhada. Qual é o lucro da empresa ao produzir nenhuma unidade? Poxa vida, se a empresa não produz nenhuma unidade, que lucro complicado de se calcular, né? Vamos ver. L de zero é 4 vezes zero menos 200. 4 vezes zero é zero, menos 200, a gente tem então um lucro negativo de 200 reais. Quando a empresa produz 10 unidades, quando ela produz 10 unidades, o x, que é a quantidade de produtos, vale 10. Então, vamos lá. L de 10 é 4 vezes 10, menos 200. 4 vezes 10 é 40, menos 200 dá menos 160 reais. O lucro tá difícil pra essa empresa. Acho que ela tem que produzir muito mais. Vamos ver? Quando essa empresa produz 50 unidades, qual vai ser o lucro dela? Vamos substituir o x por 50, o que a gente obtém? 4 vezes 50, menos 200. 4 vezes 50 dá 200. Menos 200, zero. Opa, ela teve um lucro de zero. Significa que ela não está nem ganhando e nem perdendo. E se ela produzir 100 unidades? Só substituir o x por 100, respeitar a mesma linha de raciocínio, e a gente vai ter L de 100 é igual a 4 vezes 100, menos 200. 4 vezes 100 é 400, menos 200, 200 reais. Então, quando ela produz 100 unidades, ela consegue um lucro de 200 reais. Bom, não é? Vamos observar, então, na nossa animação, o resumo do que a gente tem. Quando a empresa não produz nenhuma unidade, ela tem um lucro, entre aspas, ou seja, ela tem, na verdade, um prejuízo de 200 reais. A empresa com prejuízo. Quando ela produz 10 unidades, ela tem um prejuízo de 160 reais. A empresa, mais uma vez, apresenta prejuízo, perda. Quando a empresa produz 50 unidades, o lucro é zero. Na verdade, não é nem lucro e nem prejuízo. Não há ganhos, nem perdas. Agora, quando a empresa produz 100 unidades, ela tem um lucro. Enfim, um lucro de 200 reais. Tá legal? Vamos observar algo interessante nesse resultado. Quando a empresa produziu 50 unidades, o que aconteceu com a função lucro? A função lucro ficou igual a zero. Ao produzir 50 unidades, a função ficou igual a zero. Portanto, pessoal, podemos dizer que o zero dessa função é 50. Tá claro? Vamos dar uma olhada no gráfico. Olha lá os pontos. Quando não produz nada, o lucro é de menos 200. Quando se produz 10 unidades, o lucro é de menos 160. Quando se produz 50 unidades, o lucro é zero. Olha só que interessante, o ponto 50, zero, o zero da função, tá marcado. E repara mais uma vez, nesse segundo exemplo do gráfico, que o zero da função está sobre o eixo. Isso é uma característica muito interessante. Esse ponto está sempre sobre o eixo x. Não se esqueça disso. Então, pessoal, a gente conclui que o zero de uma função afim é o valor da variável x que faz a função assumir o valor zero. Ou seja, quando f de x é igual a zero. Olha esse exemplo. Determine o zero da função a seguir. f de x é igual a 3x mais 6. Imagina que apareça para você esse exemplo. Determine o zero da função a seguir. f de x é igual a 3x mais 6. Como proceder? Veja, eu estou procurando qual o valor de x que faz a função ser zero. Portanto, se f de x é igual a zero, a função 3x mais 6 dá zero. Olha lá. 3x mais 6 é igual a zero. Portanto, 3x vale menos 6. x é menos 6 divididos por 3, que vai dar menos 2. E aí eu concluo que o zero da função é menos 2. Está legal? Muito fácil? Muito bem. Agora, é com você. Fica esse exercício para vocês fazerem sozinhos. Olha lá. Determine o zero da função a seguir. f de x é igual a menos 4x mais 12. Esse exercício a gente corrige na próxima aula. Bom trabalho, bons estudos e a gente se vê. Até lá. Tchau. 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 Tchau.